Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. A vida das pessoas e de empresas de todos os setores sofreu uma grande transformação por causa da pandemia da Covid-19. Novos hábitos de consumo foram criados, entre eles o e-commerce, que se consolidou e o comércio precisou de uma boa dose de resiliência para se reinventar e suprir a demanda. Como sabemos, o consumidor brasileiro é um dos que mais enfrenta problemas nas suas relações de consumo. Com o incremento do e-commerce durante a pandemia, houve um aumento exponencial das reclamações sobre os problemas em compras online feitas nos últimos meses. É aí que entra o PROCON. Você sabe por que ele existe e de que forma você pode contar com ele? Pois é, este ano o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos e foi ele que regulou as relações de consumo, garantindo as entregas e coibindo abusos, criando nos consumidores a consciência dos seus direitos e deveres. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos o coordenador jurídico do PROCON Alagoas, Tomé Bonfim, que vai nos dar várias dicas e orientações. Não saia daí, a gente já volta. Hoje nós vamos conversar com Tomé Bonfim, coordenador jurídico do PROCON Alagoas, que vai explicar para a gente as atribuições do órgão, como ele funciona, de que maneira você pode contar com ele e a atuação do PROCON durante a pandemia. Tomé, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Olá, eu que agradeço a participação e o convite. O PROCON Alagoas é um instituto que desenvolve uma importância muito grande para a sociedade, que é exatamente a defesa do consumidor. Então, dentro dessa relação de consumo, pode acontecer uma infinidade de sabores. Às vezes as pessoas compram um produto, o produto não chega, ou então o fornecedor não cumpre o que prometeu, entregando, o consumidor paga por um produto de uma qualidade melhor e recebe de uma pior, enfim, todo tipo de situação relativa ao consumo, que você puder imaginar, o PROCON Alagoas é apto a resolver a questão. Só para esclarecer, a relação de consumo é aquela em que uma das partes da relação jurídica é o destinatário final do produto. Então, por exemplo, se eu comprei um ovo, eu venho para casa, fritei e comi, eu sou o consumidor. Eu estou amparado pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Agora, se eu compro esse ovo, frito e revendo na minha lanchonete, isso é uma relação mercantil. Aí o PROCON não pode atuar nesse caso específico. Ah, então é muito bom esclarecer esse ponto, porque há uma diferença no tipo de relação, vira de uma relação de consumo para uma relação mercantil. No caso de problemas numa relação mercantil, a pessoa pode procurar o PROCON ou não? Veja bem, se procurar o PROCON por conta da atribuição legal, o PROCON não vai poder ajudar muito, mas indiscutivelmente a gente dá o encaminhamento próprio. Para você ter uma ideia, por exemplo, nessa época de pandemia, o sujeito tem uma academia, essa academia está num prédio alugado, ele está tendo problemas de pagar e vai lá no PROCON para a gente resolver. Isso é uma relação civil, não podemos, infelizmente, fazer nada. Mas a gente dá o encaminhamento para a justiça ou para a defensoria pública, enfim, o órgão que seja irresponsável para dirimir esse problema. Muito legal. A área de atuação do PROCON é nacional, estadual e municipal? Como é que funciona? Certo. Pela Constituição, a gente vai ter, como essa atribuição, a gente vai ter aí duas questões importantes a considerar. A gente tem a SENACOM, que é a parte que cuida dessa questão nacional, e a gente vai ter o PROCON estadual e o PROCON municipal. Esse pelo qual estou falando é o PROCON estadual. Mas a gente tem também o PROCON municipal, para e passo, com as mesmas atribuições, entretanto, com âmbito de limitação muito menor, restrito aqui, no caso específico, exclusivamente à cidade de Maceió. Entendi. Então, eu posso tanto recorrer ao PROCON Alagoas, quanto ao PROCON Maceió. Ou primeiro tem que ir ao PROCON Maceió e depois ao PROCON Alagoas? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O consumidor, ele fica muito à vontade para escolher esse tipo de serviço que vai lhe ser prestado, se ele morar numa cidade que seja contemplada com o PROCON municipal. Eu confesso que eu não sei dizer, salvo engano, acredito que Maceió, talvez Arapiraca, não sei, sejam as únicas cidades que dispõem de um PROCON municipal. No nosso caso, como o PROCON é Alagoas, dentro do estado de Alagoas, a nossa atribuição vai aí para todos os centros dos municípios. É ampla, né? O PROCON também pode fiscalizar? Não só pode, como tem que. Uma das suas atribuições legais é exatamente essa. Entretanto, eu conclamo aqui o consumidor que deve nos ajudar e ser o nosso principal fiscal. Nós somos um órgão relativamente pequeno para 102 municípios. Então, a gente não tem como enviar a fiscalização para todos os locais ao mesmo tempo. Então, se o consumidor observar alguma anomalia, alguma irregularidade, entra em contato com a gente, sendo o caso, a gente ou abre uma reclamação, ou se for muito recorrente, manda a fiscalização lá para resolver. Inclusive, essa nossa fiscalização, durante o tempo de pandemia, ela teve uma demanda muito sazonal. Então, primeiro, a gente começou a verificar a questão de alta de preço e de falta de insumos para proteção, álcool em gel, luva, máscara. E aí, se é que eu posso falar dessa forma, agora que vai normalizando, que ainda não normalizou nada, a gente começa a ter outras demandas, mas elas são muito sazonais. Para você ter uma ideia, saindo um pouco da fiscalização, no começo da pandemia, logo naqueles primeiros dias de isolamento social, o que as pessoas mais se preocupavam era com viagens. transporte aéreo, hotéis. Passado mais um pouco o tempo da pandemia, começaram a perceber que as contas continuavam a chegar. E a gente teve uma reclamação muito grande de telefonia, de serviços de prestação de internet, depois questão de espetáculos e shows e afins. Mas, independentemente, de uma forma ou de outra, a fiscalização está aí sempre para coibir qualquer tipo de abuso em relação ao consumidor. Maravilha, porque principalmente isso, viagem, que é uma coisa que a pessoa geralmente se programa com bastante antecedência, e quem se programou para viajar em abril, maio, junho, não podia imaginar que isso podia acontecer. Então, inclusive, teve até uma medida provisória, que é a 948, que trata do cancelamento de reservas, shows e tudo. Essa MP, ela foi criada em função da pandemia ou foi criada por uma demanda que já existia? Uma acaba complementando a outra. A demanda, por conta da pandemia, posso dizer mais preponderantemente. É preciso que a gente entenda o seguinte, é como aqui o seu programa. Os órgãos de imprensa, eles desenvolvem uma função social muito grande. E nesses tempos de pandemia, a gente precisa entender a função social de cada pequeno ente ou comércio desse. Para você ter uma ideia, aconteceu com uma pessoa próxima a mim. O aniversário do filhinho dela de um ano seria no dia 7 de maio. E aí, evidentemente, auge da pandemia, não tinha como. E aí, me procurou, o que é que eu faço? Eu falei, se for possível, remarque, porque você imagina esse salão, ele não está tendo procura nenhuma, ele tem compromissos antigos que foram vencidos. Se eu for pedir o meu dinheiro de volta, não tem como. Aí, muitas vezes, o consumidor me pergunta, ah, mas o direito de escolha não é meu? É, sem sombra de dúvida. Mas você imagine o seu caso, por exemplo, comunicadora. Vamos imaginar que você comprou um ingresso para um show, você pagou 100 reais, houve essa pandemia, houve a questão de você ter que remarcar o show e você chega e diz, olha, não quero mais ir para o show. Não, por quê? Porque a data não é boa, você não, não, porque eu não quero, é um direito meu e eu não quero. Tudo bem, eu quero meus 100 reais de volta. Mas, veja bem, não tem como. Não, não tem discussão, eu quero meus 100 reais de volta. Aí, imagine o seguinte, a empresa de eventos te dá os teus 100 reais com muito custo, porque todos os outros 100 reais já foram investidos em caixa de artista e outras tantas coisas referentes à estrutura. Por sua vez, deixa de honrar seus compromissos, deixa de ter empresas parceiras e, curiosamente, essa mesma empresa que te deu os teus 100 reais, você ia ser contratada para prestar um serviço de assessoria de comunicação para ela e você perdeu sua fonte de renda. Mas, parabéns, você conseguiu seus 100 reais. Então, a questão é exatamente essa. O PROCON, ele é um órgão que visa a busca pela proteção dos direitos do consumidor, mas a gente se preocupa muito com esse tipo de situação. Não se trata absolutamente de uma caça às bruxas. muito pelo contrário. A gente é pautado estritamente pela lei e, muitas vezes, essa função social, ela não só precisa como ela tem que ser respeitada, porque as consequências da pandemia, posso até dizer que estão começando a chegar agora. Tive uma surpresa muito triste quando ontem eu soube que uma academia de um sujeito que está aqui em Maceió, ele é de fora, acho que é a academia mais antiga que eu me lembro, academia de musculação, há uns 30 anos e esse vai ser o último mês desse cidadão. Quer dizer, pessoas que já têm uma estrutura que tem um nome consolidado no mercado, mas por conta disso, então o consumidor, ele seria bom que ele tivesse também essa percepção de entender que a roda da economia, ela gira para todo mundo e se parar, ela para para todo mundo também. Todo mundo acaba sendo impactado, numa relação como essa, porque como você falou, é uma roda, gira em torno de todo mundo e acaba que todo mundo é impactado por cada decisão. A decisão que eu tomei de pedir meu dinheiro de volta vai impactar numa cadeia bem grande, e isso a gente não pode deixar de considerar. Tomé, o Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos esse ano. Qual foi a maior contribuição do Código para a sociedade? Veja bem, eu vou pedir até licença e pedir desculpas a você, por isso, não estou absolutamente querendo estabelecer nenhum adjetivo nem nada, principalmente não revelar idades, mas me diga uma coisa, antes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor e antes desses 30 anos que você estava me falando, você se lembra de ter visto algum prazo de validade nas mercadorias? Você se lembra de ter visto alguma informação nutricional ou alguma questão de procedência ou, por exemplo, você comprou uma televisão numa loja de departamentos e você chegava lá com a televisão, chegou em casa, ligou, ela não funcionou. Olha, a minha televisão deu problema, a loja dizia, isso é um problema do fabricante. Você ia no fabricante e o fabricante dizia, olha, isso é um problema da loja que não conservou direito. você ficava pra lá e pra cá e não resolvia nada. Hoje, digo, dos 30 anos pra cá, você tem essa mudança muito grande na relação de consumo, você tem uma proteção muito grande do consumidor, não só na questão repressiva, mas na preventiva também com a fiscalização e nesses 30 anos a gente nota que o que começa com uma obrigação legal, ela acaba se tornando uma questão de conscientização. infelizmente, eu tenho que fazer a minha culpa por conta das multas, é muito mais fácil o fornecedor se conscientizar do que o próprio consumidor. O consumidor, às vezes, por exemplo, evidentemente, essa reclamação não foi aberta. Chegou lá o pessoal do atendimento, veio me procurar pra saber o que era que fazia. O cidadão que contratou um serviço de internet não pagou e não era pra empresa cortar, ele queria continuar usufruindo do serviço sem estar com a sua contraprestação devida em dia. Mas aí não pode, né? Absolutamente. Tem que haver uma colaboração de ambos os lados, um presta o serviço e outro recebe por isso. Agora, também não pode haver um abuso pelo consumidor a ponto de ele não querer pagar e continuar acessando o serviço. Isso não existe. Muito embora ele seja a parte mais fraca da relação jurídica e por isso tem toda essa proteção, não quer dizer que ele esteja sempre certo. Então, muitas vezes, eu já saí com a fiscalização onde o consumidor chega contando uma história e a gente chega lá no fornecedor e vê outra completamente diferente. Agora, a questão é que todas essas provas têm que estar a cargo do fornecedor. Imagine você como consumidora de um pacote de telefonia celular, você não tem como comprovar quantas ligações você fez, qual a duração de cada uma delas, mas a empresa tem muito mais facilmente, por isso que ela é obrigada a trazer. Então, muito embora a gente tenha o consumidor como a parte mais fraca da relação, não quer dizer que ele esteja sempre certo, porque não se trata como disse de uma caça às bruxas, é tão somente uma questão de legalidade, o PROCON está única e exclusivamente para fazer cumprir a lei. É verdade, e agora durante a pandemia muitas empresas foram conscientes e compreensivas com as pessoas que perderam o emprego e deram mais prazos até para pagar as contas ou abonaram alguns custos, algumas cobranças por conta disso. o que não invalida da pessoa é entender que isso também é um prazo, que é uma coisa que foi uma compreensão por parte da empresa e que ela está ali se ela quiser continuar usufruindo do serviço que ela precisa pagar. Sim, sem sombra de dúvida. aconteceu muito. Até porque, como eu tinha dito, a gente falou agora há pouco, a roda, ela continua a girar, ela precisa continuar a girar. Para você ter uma ideia, ainda no começo da pandemia, logo depois da fase dos pacotes turísticos, escola das crianças. E aí a gente esbarra num problema grande. A LDB, que é a lei das diretrizes básicas de educação, ela impede, se eu não estiver enganado, acho que são crianças abaixo de 4 ou 6 anos, não me recordo agora, acho que são de 4 anos. Crianças abaixo de 4 anos, elas não podem ter essa aula remota como se tem. Não é AD, é AD, é outra coisa. É essa aula remota. Então, estava naquela discussão grande se dava desconto, se não dava, e como sempre, chegou lá no PROCON, a gente teve reunião com os pais, uma associação de pais, e com o sindicato das escolas particulares. E o pessoal acabou se sensibilizando nesse sentido. Veja, a pandemia passa, mas o meu filho de 2, 3 anos, se tudo correr bem, eu espero que sim, até os 17, ele vai estudar numa escola dessa. Depois que a pandemia passar, eu vou avaliar, eu sou seu cliente hoje, mas será que amanhã eu vou ser? Então, é isso que o consumidor precisa entender. Ele está com a faca e o queijo na mão. Se, por exemplo, existe um cartel de determinados prestadores de serviço para forçar um preço mínimo, esse cartel não é mais poderoso que o do consumidor. Porque você, consumidora, você pode passar a vida toda sem comprar o meu produto. Eu não posso passar 10 minutos sem vender. Senão, eu estou arruinado. É verdade. Essa questão das escolas que você muito bem colocou, deixou muita gente com a pulga atrás da orelha sem saber o que fazer. eu continuo pagando a escola do meu filho sem ele frequentar crianças menores de 4 anos, principalmente. Porque as crianças maiores, em fase de alfabetização, já no ensino fundamental, tiveram essas aulas que, obviamente, não suprem. As aulas não suprem a aula presencial para crianças nessa idade, mas, mal ou bem, as escolas conseguiram, a maioria delas, pelo menos, se adaptar a isso. Agora, eu presenciei muitas famílias que optaram por tirar seus filhos da escola e a proposta do colégio é que, no próximo ano, farão um ano híbrido com os ensinamentos desse ano e os do próximo para que a criança não seja prejudicada. Então, houve também essa negociação por parte das escolas e algumas abriram mão da mensalidade e outras não. Depende muito, né, da empresa. Veja bem, falando dessa questão de educação, mais uma vez, eu peço licença e fico muito à vontade para falar porque eu também, há quase 20 anos, eu sou professor do ensino superior e, no ensino superior, esse ajuste já foi muito, muito difícil. Muito, muito, muito. A gente, de uma forma ou de outra, conseguiu. Mas, para as crianças, realmente, é mais complicado. E a questão é exatamente essa. o direito não é matemática. Ele não é uma ciência natural. É uma ciência humana. A ciência natural, você não discute com ela. Por exemplo, a física. Então, vamos imaginar agora que dentro do seu estúdio, você, como a governante, a gente tem os três elementos mínimos para a formação do Estado, território, povo e governo soberano, sua primeira medida agora vai extinguir a lei da gravidade. Então, dentro do seu estúdio, você extinguiu a lei da gravidade. Você está até rindo. Não tem como. É uma questão de conta. Não se ajusta. Na ciência humana, não. É diferente. A gente consegue chegar a um consenso. O grande problema é que isso não é fácil. Fazendo aqui uma analogia, com um ponto até bem polêmico. Festas de fim de ano. Encerra ou não encerra? Quer dizer, perdoe até o dito popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é uma decisão fácil para as autoridades públicas. Não é. Quer dizer, a gente vai ter um impacto na economia que estava tentando se reerguer e não está conseguindo, ou a gente vai abarrotar ainda mais os hospitais com esses causos crescentes de Covid. Se foi, se não foi, por que foi, por que não foi, por que deixou fazer uma coisa que aglomerou e não deixou outra. Não estou aqui para discutir isso. É uma questão técnica. Os casos estão subindo, as pessoas estão morrendo e precisa fazer alguma coisa. Evidentemente, tinha um professor que dizia sempre isso, o professor Leandro Karnal, ele me dizia sempre isso. Nunca vai haver Luiz XIV que não esteja bem, pelo menos, com a parte de Versalhe. Então, qualquer medida que se tomar, uns vão aprovar, outros vão desaprovar e vai ficar essa discussão muito grande. Paralelamente, é o que está acontecendo nessas escolas. É melhor tirar o meu filho, é melhor não tirar o meu filho? Aí é uma decisão de cada pai. não compete a mim dizer. Agora é aquela história. Não é só o pai que está sofrendo porque não está conseguindo pagar. O fato dele não conseguir pagar a mensalidade interfere no dono da escola, nos seus funcionários, no mercadinho que o seu funcionário, seja ele professor, não comprava e não está conseguindo pagar. Então, se a gente puder tentar postergar, tentar ajudar de alguma forma, o ideal é que seja feito. E, nesse assunto específico, pior são para os prestadores de transporte escolar. Porque a escola ainda consegue colocar o método remoto e o prestador que não consegue. Não é uma coisa simples e não existe uma solução mágica. Não existe. Essa categoria foi amplamente impactada. Porque não pode. Você não pode transportar as pessoas. você tem uma quantidade de pessoas conforme o tamanho do veículo. Você tem que manter os vidros abertos o que pode gerar uma insegurança para crianças que podem botar a cabeça para fora. Quer dizer, é tão difícil. Se a gente for avaliar cada setor da economia que foi impactado com as suas particularidades, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. E esse, praticamente, as pessoas tiveram que realmente se reinventar. Esses empresários procuraram fazer outra coisa porque ficou completamente parada e sem saída. Sem saída. É muito difícil. Tem até o dito popular que diz que a necessidade é a mãe da invenção. Mas nem sempre ela surge de forma clara. Você imagina o sujeito que tinha aquela programação. Qualquer relação de trabalho. A gente tem um direito importantíssimo quem é empregado que tem o décimo, o décimo terceiro, o aviso prévio. Porque as suas contas, as contas do mês chegam no outro. Você tem aquele período de salário em que você vai ter uma margem para regularizar as contas do mês passado. E essa agora? O pessoal que muitas vezes compra um carro financiado, tem o financiamento, tem a sua alimentação, vestuário, conta d'água, luz, energia, enfim, todo esse tipo de situação. Não é fácil. E a mim parece que a gente vive num mundo muito duro, pouco solidário, certo? Onde eu peço permissa máxima, vênia, peço muita desculpa. Mas agora que já comecei a falar, vou concluir por uma questão de honestidade intelectual. É muito fácil você vestir uma camisa onde diz fé, dignidade e respeito. O que mais se vê na rua é isso. O que mais se vê na rua é isso. Entretanto, quando as pessoas são instadas a ter esse tipo de comportamento, elas fazem questão exatamente do contrário. Não é, não é, invencionice minha, você vê todos os dias, muitas vezes, assassinatos, brigas, lesões corporais porque o funcionário de uma loja pediu para o consumidor colocar uma máscara. É verdade. Eu não estou falando que você está com fome e quer comer e está vendo a comida e você quer lá para pegar para comer porque você está no estado de necessidade. Não. É para você simplesmente evitar de transmitir o vírus que você não sabe se tem ou não para outra pessoa. E a gente tem uma questão, uma dificuldade dessa. Então, eu faço votos de que essa pandemia, a gente consiga aprender alguma coisa com ela porque se você parar para perceber, empresas que fabricavam armas, mísseis, tanques de guerra estão fabricando respiradores. Antigos inimigos estão se juntando para ver se conseguem juntos fazer uma vacina. Então, o ideal é isso. Tem aquele poeta russo Mayakovsky que ele dizia como é que você quer ser universal e falar para o mundo se o seu vizinho não entende o que você está falando? É verdade. Então, a questão é realmente essa. Seria as pessoas tomarem consciência do que você lida aqui com o seu programa todo dia. Função social, a função que eu desenvolvo na sociedade, abastecendo o meu carro, comprando no supermercado, pagando o meu funcionário, andando direito pela via, não atrapalhando o trânsito porque eu não paro o carro no cruzamento quando ele fecha para mim. Enfim, todo esse tipo de situação que depende muito mais das pessoas, regras de boa convivência, do que prova de outras questões legais. Atitudes individuais. As atitudes individuais, todas juntas, elas se tornam uma atitude coletiva que impacta diretamente no seio da sociedade. E eu acho que hoje, como você falou da camiseta, eu concordo plenamente com você, eu acho que a gente vive um momento muito hipócrita em que a gente fala muito e faz pouco. fala, diz que vai fazer as coisas e não faz e fala mais. Então, assim, eu acho que isso é um reflexo da liderança nacional, mesmo do país que a gente está vivendo como líder que a gente tem hoje, eleito pelo povo, mas, infelizmente, acho que ele não faz as entregas até que o próprio eleitorado dele esperava. E eu acho que isso acaba refletindo no comportamento das pessoas. Eu acho que é uma questão, é um debate que a gente ficaria aqui bastante tempo falando sobre, mas a conscientização é uma coisa que precisa haver desde o problema da pandemia até todos os outros que nos rodeiam no nosso dia a dia, né? Sim, e mais do que isso, nesse mundo que a gente vive hoje pela velocidade da disseminação da informação, isso expõe, claro e categoricamente, a natureza humana. Existe um determinado programa, talvez o reality show mais famoso de todos, né? Que sempre passa aí no começo do ano, sempre passa na televisão, que você vê a maioria das pessoas dizendo, ou pelo menos aqueles que querem parecer um pouco mais intelectualizados e como tal evitam tudo aquilo que é de massa. Não gosto desse programa, não gosto disso porque é assim, porque acontece isso, porque exploram a sexualidade, porque faz isso. Aquilo é uma aula de filosofia e sociologia. Aquilo é um relato da natureza humana. Então, a grande questão é exatamente essa. Você tocou nesse ponto agora. Então, imagine o seguinte, eu estou aqui para lhe dar uma entrevista, aí você, ainda que ampassam, você me dá um posicionamento político, pronto, a partir de agora nós somos inimigos mortais, porque eu não penso igual a você. Então, você vê muita... A gente brinca sempre, né? Grupo de família. Essa época de política é uma confusão desgraçada. É muita gente, é tudo. Eu me lembro uma vez, uma entrevista fantástica que eu vi com, acho que dos três maiores filósofos que esse país tem atualmente. Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella e Luiz Fernando Pombé. Quando a repórter que estava entrevistando, ela faz a consideração e diz exatamente isso. Nesses tempos de política, fatalmente vai sair o assunto. Como é que eu devo lidar com isso? Fora a aula que todos os outros deram, teve um ponto que o professor Leandro Karnal tocou que foi importantíssimo, que ele disse o seguinte, ele disse, olha, o presidente da república não é o melhor assunto para você tratar em uma reunião de família. Aí a repórter retruca. Ah, mas fatalmente vai sair esse assunto. Ele disse, esse vai sair a culpa não da política brasileira. Você está entendendo? Então, essa questão, parece que a gente vive num mundo de que eu preciso ser mais do que você, eu preciso ter mais do que você e eu preciso lhe converter. particularmente eu, e aí falo por mim, é aprender com José Saramago a não tentar convencer ninguém, porque a tentativa de trabalho de convencimento é um desrespeito, é uma tentativa de colonização do outro. Eu quero obrigar você a pensar a mim. E já que a gente está tocando nesse tema que infelizmente não podemos fugir, muito embora a gente não esteja sustentando nenhum tipo de plataforma, o ideal de política que a maioria das pessoas tem é aquele ideal de Platão, onde a política serve para acabar com todo tipo de política. Quando eu estiver no poder eu vou acabar com todo mundo que pensa diferente de mim. Eu particularmente tenho uma concepção um pouco mais aristotélica, grosso modo falando, do seguinte, a política é a arte infinita de você conviver com conflitos que nunca vão deixar de existir. Nunca. É você conviver com quem você não gosta, com quem você não queria que existisse, que você se pudesse nunca mais veria na sua vida. Mas você infelizmente é obrigado. Não tem como, porque viver em sociedade é isso. É isso que a gente falava, é a função social que tem que estar presente também nessa relação de consumo. Não é. A gente acabou saindo um pouquinho do que a gente estava conversando, mas essa é a proposta da nossa conversa aqui do programa. É a gente levar a reflexão às pessoas. A gente falando sobre consumo, relações de consumo, PROCON, o papel do PROCON. E a gente acabou entrando em filosofia. porque a gente precisa trazer esse assunto, essas discussões que impactam no nosso dia a dia diretamente e principalmente nas relações de consumo. Você acredita que o Brasil vai criar ou já exista uma legislação específica para regular o e-commerce? Porque o e-commerce, ele chegou para ficar. Eu acredito que ele não vai deixar de existir, pelo menos por um bom período. e eu acho que a internet e a tecnologia só colaboram para isso. Mas a gente precisa entender que também ele precisa ser amparado pela lei. Ele já é amparado ou o Brasil está pensando em promover, criar uma legislação específica para o e-commerce? Como é que você vê isso? Veja só, tem um professor também fenomenal. Eu peço venha também para citar meus professores. É porque, como já dizia um outro professor, quem sabe cria. Aí vem o burro e copia. Então, eu diante da minha burrice, eu vou citar o professor Carlos Ares Brito, que era até ministro do STF, quando ele dizia o seguinte, a Constituição, ela não sofre de um déficit normativo. Ela sofre de um déficit interpretativo. Grosso modo, guardadas as devidas proporções, é mais ou menos o que acontece. Para você ter uma ideia, por que a Constituição dos Estados Unidos, ela dura tanto tempo? Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison, Companhia Limitada e outros tantos fundadores, jamais imaginariam que existia aplicativo de mensagem, que iria existir e-mail. Entretanto, ele diz o seguinte, violação de correspondência é crime. Se eu conseguir enquadrar esse tipo de nova tecnologia como correspondência, a violação é crime. Eu não preciso estar discutindo quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não tem sentido isso. Então, veja, de um grosso modo, a gente já tem. Posso citar, por exemplo, o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Há 30 anos atrás, como você bem disse, ele já dizia o seguinte, olha, compras não presenciais, você não estava na loja, você não foi comprar, uma coisa é você lá vir, olhar, pegar, medir, depois se arrepender. Outra é você não estar presencialmente, você tem ali aquele prazo de 7 dias para poder se arrepender. Acredito que o código jamais iria imaginar e-commerce, mas está lá. E outras tantas legislações esparsas que existem e que tratam do assunto. Evidentemente, com o passar dos dias, não são dos meses nem dos anos, dos dias, vão surgindo questões cada vez mais novas que os operadores do direito precisam estar atentos a isso para tentar resolver de forma interpretativa. Se não conseguir, aí o nosso legislador tem que estar muito atuante. E o fato de conseguir não quer dizer que o nosso legislador esteja autorizado a dormir no ponto. É preciso que a gente tenha pai e passo os intérpretes e os legisladores nesse sentido. Até porque, como você bem mencionou, isso é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Exatamente. Tomé, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Foi ótima a nossa conversa, super esclarecedora. que os nossos telespectadores com certeza entenderam melhor o papel do PROCON, a atuação do código e de que forma eles podem colaborar com o PROCON. Se eu precisar entrar em contato com o PROCON Alagoas, qual é o telefone que eu posso ligar? Você pode se dirigir presencialmente, o que eu recomendo que não faça, a rua do livramento, a gente está lá, mas nós temos dois canais mais utilizados para esse contato remoto. É o telefone 151 ou pelo aplicativo de mensagem o 98876-8297. Evidentemente, é uma demanda muito grande. São mais de 300 mensagens por dia. Elas são respostadas em ordem cronológica, mas a gente já fez um contrato, inclusive na pandemia a gente mudou o contrato com a empresa que fica a cargo de distribuir isso. O pessoal lá está incansável, o consumidor tem um pouquinho de paciência que fatalmente, sem sombra de dúvida, vai ter o seu problema, não vou dizer solucionado, mas vai ser ouvido e a gente vai tentar resolver da melhor forma possível. Maravilha. Gente, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje conversamos com Tomé Bonfim, coordenador jurídico do PROCON Alagoas, que falou sobre os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor e da mudança nas relações de consumo por causa da pandemia. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí